E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. E aí gente, como que foi o Natal de vocês? Ah, o negócio que é maravilhoso, né? O negócio que é incrível de vocês. Deixa aí nos comentários. Deixa aí pra gente nos comentários, deixando bastante conteúdo aí pra Natal. E é porque a gente tá nessa semaninha aqui separa o Natal do Ano Novo. E também o pudim pega um pouco do Natal e um pouco do Ano Novo também, né? O pudim vai ser muito bem bonito. As festas, em geral. Sim, é verdade. E não só um pudim, né? Pudim gourmet, pudim diferenciado. Esse aqui que a gente vai estar experimentando hoje é um pudim diferente, né? Um pudim gourmet. Parece incrível o pudim aí da Kiki Pudim. E tem vários sabores que a gente trouxe aqui em versões menores, sendo que a gente ia explodir. Isso é uma gigantesca. A gente pediu em versões menores e não foi feito só pra gente, tá? Vende também as porções unitárias, não individual. Sim, tem os tamanhos médio, tamanho grande, tá, gente? Tem uma pequenininha aqui que é pra, de fato, aí, individual. E a gente trouxe quatro sabores aqui pra experimentar hoje. Que é, deixa eu ver, ovo maltine, café, paçoca, chocolate branco com morango. Nossa! Que é uma calda de morango. Isso é corte. Lembrando, gente, que tem outros sabores. Sim. Tem o tradicional. Tem o panetone. Tem o panetone. Tem outros sabores que também vai estar no cardápio. que a gente vai estar deixando aqui na descrição. Isso. A gente vai deixar o link aqui na descrição do cardápio deles. Cara, que coisa. Sensacional, né? Eu já tô amando já pela embalagem, tudo personalizadozinho. Dada de fabricação. Eu já gostei por aqui. Sim. Todo o cuidado, né? Todo o cuidado, carinho. Vem na embalagem maravilhosa que a gente já tirou, né? Mas veio bonitinho. Vamos começar aqui desenformando o de chocolate branco com caldo aqui de morango. Né? A embalagem parece ser super prática, assim, pra desenformar, gente. Vamos ver se é mesmo. Então aqui você vira, ele desenforma, ó. Você dá umas apertadinhas assim. E daí. Esse é de chocolate branco, né? Aí vem a pautinha aqui de morango pra você virar por cima. Tá bem bonito, né? Fica. Esse aqui é o de café, que confesso que eu tô animadíssimo pra ele. Nossa, é bem diferente, né? Bem diferente, né? Você vem aqui, ó, apertando. Ó, soltou. Uma cor amarronzada, né? Sim, muito. Bem brilhoso, né? Uhum. E o formatinho perfeito. E esse aqui também mexeu com o meu coração, gente. Paçoca, biperga, né? Paçoca, né? Você vê aqui esse fundo aqui que já tem paçoquinha da massa? Muita delícia. Biperga é legal. Veja um processo, né? Que delícia, né? E também aqui, os paçoquinhos pra vocês jogarem de cima. Que gracinha. Esse me pegou muito. E por último, não menos importante, o couro de ovo maltinho. Que delícia. Beleza. Nossa. Nossa. Gente, isso aqui é uma que parece até de mentira, né? Ah, ah. Nossa, perfeito, brindoso. Parece até que é feito de cera, de alguma coisa assim, de porcelana, né? Verdade. Nossa, muito bonito. E cheiroso. Muito cheiroso. Como vocês puderam ver a gente desenformando aí, gente, pelo amor de Deus. Sensacional, né? Sensacional. Super prático, gente. Pra quem não quer também, como a gente falou, que tem outros, né? Tem outros tamanhos. Pra você que quer um menorzinho, pra sobremesa e tudo mais, muito rápido. Muito rápido. E sem contar, gente, que o embalagem tá aqui, mas nós quisemos botar no prato. Você pode desenformar na própria embalagem. Então você vem aqui, ó, e tem a medida de calda certinha pra você comer aqui na embalagem. Ou se você não ir, você come direto no pote, né? Sim. E... Não quero começar o produto de café. Bora. Bora, pode começar por aí? Não quero começar o produto de café. Vamos no detalhe aqui no cafezinho. Olha que cheiroso. Gente, bem firme. Olha isso. Bem firmezinho. Então eu percebi assim, quando você passou a colher, que o bichinho veio arrumado. É muito bom. O café não pega, gente. O café não pega, legal. Pega? Vai pegar. Gente, quando a gente fala de um pudim gourmet, ah, mas é tudo pudim. Não. Não é tudo pudim. Já que o negócio é gourmetizado, é a base de pudim, né? Vocês conhecem, tradicional. Com o sabor daquilo que emprego, do que tá prometendo. Esse aqui é um pudim de café, automaticamente a gente quer o quê? Com o gosto de café. Com o gosto de café. Com o gosto de café. Não come tudo não, tá? Deixa pra mim. Então. Ok. Gente, e vou te dar uma vírgula no que você falou. Uhum. Que não é só isso. Ah, gosto de café. Beleza. Só poderia se aplicar café aqui em cima. Uhum. É ter a presença do café no pudim. É sem perder a característica de um pudim. Isso aí. Com o gosto de café. Exatamente. É o pudim, gente, mas com um toque do café. E é isso. Isso aqui entregou tudo isso. Cara, isso é sensacional. Eu acho. É extremamente gelado. Nossa. Que delícia. E vou te falar. Pelo menos pra mim, porque é muito importante no pudim. É a textura. Textura. Cremosidade. Se fugir disso, estiver meio molendo, não foge. E isso aqui entrega, gente. E outra coisa que eu não gosto de pudim, mas aí é pra te falar meu, cheiro de ovo. E eu não sei de cheiro de ovo. Exatamente. Não tem cheiro de ovo. Subiu um álbum de café. Pra quem tem ranço aí dessa questão aí de cheiro de ovo, comprem facilmente, porque não tem cheiro de ovo. Nem gosto de ovo. Mas deixa eu tirar só mais uma pestaninha, porque... Nossa, muito bom. Isso aqui é muito bom. Muito bom. Hum. Gente. O que é isso? Gente. Se começou assim, pra onde vamos? Chocolate branco com morangueta. Morangueta é ótimo. Tem uns aqui também. Nossa. Que delícia. Hum. Deixa eu ver só. Textura desse também. Tá? Bem firmezinha também. Bem firme. Vai ser um vídeo difícil. Gente, eu acho que isso é difícil. Que dificuldade. Difícil o vídeo. Que vídeo árduo. Que vídeo. Meu Deus. A colher, ela... É muito cremoso. É muito cremoso. Muito cremoso. Não é aquele pudim que tá esparramado, sei lá, que se desmancha com facilidade... Cara. É. Quando você vai cortando, né? Não tem como. Ele mantém uma estrutura. Experimenta só com essa morangueta. Sim. É uma coisa que me pega muito além do chocolate branco. É morango. Uma calda de morango bem feita, gente. É sensacional. Tá de brincadeira, né? Gente, não tem como. Que calda cítrica é essa? Sensacional, né? Nossa. Ao mesmo tempo que ela é cítrica, você sente também o docinho do morango. Acho que é por conta da calda, né? Exato. Você vai pensar assim, caraca, meu Deus do céu, calda de morango com chocolate branco. Eu vou querer beber um litro de água depois. Não. Não é aquele pudim extremamente doce, gente. Parece até que ela jogou um pouco de limão, de repente, nessa calda pra trazer um pouco desse cítrico. Pode ter sido alguma coisa na acidez de alguma coisa que ela colocou. Pode ser o limão porque quando você faz a calda, o morango meio que perde a propriedade cítrica. Então, de repente, pra deixar isso cítrico e não ficar tão doce... Não ficar tão doce. Cara, que acerto aqui, né? Cara, sensacional. E não é um mousse de chocolate branco com... não. Ele traz ainda a presença de algo que é pudim. Exatamente. Você põe na boca e fala, caramba, é pudim? É pudim. Mas, realmente, você sente, tá, gente? O sabor do chocolate branco. Não é manjar... Ah, meu Deus, será que vai lembrar manjar? Não. Tá bom, gente. É pudim. Cara... Sensacional. Tô até na dúvida. Não tô sabendo. Substituição. Até agora, não tô sabendo qual é o melhor. Seu de café, seu chocolate branco. Lascou. A gente quer escolher um... Qual dos quatro... É o melhor. É o melhor. Tá difícil. Tá difícil. Agora vem o de brinquedo, né? De brinquedo? Parece que é de brinquedo demais, parece ser de vidro. Aham. Né? Nossa. Olha isso. Cara, muito firme. Sericórdia. Gente, isso é muito firme. Gente do céu. Muito firme mesmo. Ó, na hora de pegar, ó. Ó. Vamos ver. Nossa, que isso. Creda. Esse é de ovo maltine. Ovo maltine. Esse aí me pega, porque ovo maltine é muito próximo do chocolate. Eu quero saber se realmente vai trazer a presença do ovo maltine no pudim. Né? E isso aqui, pra brigadeirão também, é de mão dada, né? É. Tem a lembrança. É a lembrança. Mas, come primeiro. Deixa eu ver. Eu gosto de furar o pudim, você pega na tiberalinha, né? É. O toque, assim, que eu tô achando desses pudins, é o veludo dele. Tá bem aveludado na boca. Já comeram uma coisa assim aveludada, gente? É um cremoso aveludado? Esse pudim tem esse toque. Digo assim, não esse em específico. Os que a gente tem experimentado aqui. É ovo maltine todinho. Muito, né? É muito. Não é chocolate. Não é... É ovo maltine. Sensacional. Muito bom. Nossa. Ó, tá difícil de escolher. Agora, por último, não menos importante, a nossa, a sua. Assim, eu vou primeiro nesse aqui, né? Vai primeiro, porque você já tá passando mal, né? Doido depois de fermentar de paçoca. Eu comeria bem. Será que ele sabe ali na colherada? Não sei, mas eu vou ser feliz. Não sei. Olha como fica bem. Olha como fica estruturado na colherada. Aham, muito firme. Olha a minha ideia. Misericórdia. E vem a paçoquinha em cima, pra realçar esse sabor, né? Porque a massa, como vocês viram na hora que a gente desenformou, já tinha. Já tinha ali presença de paçoca na própria massa de pudim. Hum. Mas esse, tipo assim, esse de todos, é o que eu achei com mais gosto de pudim mesmo. Sim. Né? Sim, porque ele é mais pro... Como é o que você diz? Pro tradicional. Pro tradicional, isso aí. E com o sabor da paçoca. Com o sabor da paçoca. Porque ele é mais ao leite, aquele pudim bem ao leite. Sim. Bem leite condensadudo, entendeu? Isso. Aí é onde vem o toque da paçoca. Mas não é um toquezinho, não, gente. É a lembrança muito grande do pudim tradicional, com o sabor da... Muito presente da paçoca. Muito presente da paçoca. Ainda mais que tem em cima, tem na massa. Né? Eu vou ter que querer, né? Só mais umzinho, só. Só pra eu ter certeza do que eu comer, eu tô com gosto. Ah, tem que ter certeza? Não, lógico. Porque lá, velho... Isso é muito bom. Eu, sinceramente... Volta todo mundo. Volta todo mundo. Eu tô muito na dúvida de verdade de dizer qual o melhor. É muito difícil. É muito. Eu vou, sabe em qual? Aham. Mas eu vou por preferência, não que ele seja o melhor. Porque todos aqui estão no mesmo patamar. Cara, eu amei os quatro. Eu vou no de café porque eu acho muito difícil acertar o toque ideal de café numa sobremesa. Sim. Entendeu? Muito diferente também, né? Sim. Eu vou porque, tipo assim, não ficou uma medida desproporcional de café. Não ficou tipo assim, meu Deus, café ama, chegou até a ficar amargo. Aham, aham. Eu vou no de café. Pra mim, hoje... O toque certo. Certo. Certo no café. Eu, hoje, vou ficar com chocolate branco com calda de morango. Eu sabia. Eu sabia. Porque essa cremosidade do chocolate branco me pegou muito. Com essa calda de morango, que tem esse toque doce com cítrico, me pegou muito. Me pegou. Me pegou também. Me pegou legal e ficou um dos meus preferidos. Sim. Não que os outros três fuja disso. Amei os quatro. São todos maravilhosos. Mas tem que ter um preferido. O meu preferido é o chocolate branco com calda de morango. O meu de café forte. Caramba. Eu compraria um desse amanhã, assim, comigo. Muito bom. Muito bom. Aí, gente, pra vocês que moram aí na região de São Gonçalo, Liberói, tá? A gente faz a entrega também, que é a Queque Pudim. A gente vai deixar aqui na descrição o telefone pra contato, tudo. Exato. E, gente, se você for de alguma outra região, sei lá, próximo, Redondezas daqui, vai ter o WhatsApp, vai ter o contato dele, vai ter o Instagram aqui na descrição. Não custa nada você entrar, perguntar, saber. Então consulte direto com a Queque Pudim e registra o encomenda. Gente. Isso é uma excelente pedida pro final do ano. Sensacional. E pra festas em geral, gente. É isso. É um contato aí de Pudim pra você guardar pro resto da sua vida. Com certeza. Porque Pudim é vida, gente. Tem conta. Tem conta. E prático. Gostoso, né? Só pediu e chegou. Você precisa fazer aqui o caos todo na cozinha. Isso aí, gente. A gente tá querendo praticidade. Hoje em dia a gente quer coisa gostosa e praticidade. E tá difícil achar a mão de obra que entregue um excelente produto, com preço acessível. Com certeza. Então é isso, né? Isso aí. Os preços também a gente vai estar deixando aqui na descrição. Exato. Tamanho e tudo. Exato. Então só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Espero que vocês tenham gostado de nos ouvir. Se inscreva-se no sininho e é isso, né? Vamos que vamos. Valeu!